Música Bem pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um equipamento novo que a gente recebeu aqui que é essa máscara, essa máscara de mergulho que já vem com um snorkel para ser acoplado nela Então a gente vai aqui acoplar o snorkel na máscara, simplesmente isso Notar aí se está bem encaixado, porque se não encaixar bem vai entrar água aqui No exterior essa máscara tem o nome de respiração fácil, eles chamam lá fora de respiração fácil Porque a principal característica dela é fazer com que você tenha um bom rendimento respiratório Uma respiração farta, fácil, para tornar o mergulho de snorkel mais prazeroso E por que isso? Qual seria a diferença das máscaras tradicionais? Na máscara de mergulho tradicional você vai ter uma separação do snorkel da máscara A máscara fica na tua parte superior pegando aqui o teu nariz E a tua boca fica fora da máscara E aí você vai utilizar o snorkel, vai acoplar ele na máscara e fazer uma respiração independente Aqui a respiração é feita dentro da própria máscara E isso traz uma vantagem grande Porque você consegue respirar pela boca e pelo nariz Diferente das máscaras tradicionais que você só vai respirar pela boca O fato de você respirar pela boca e pelo nariz ao mesmo tempo Torna a respiração muito mais tranquila, muito mais prazerosa, muito mais fácil A outra característica é que ela é uma máscara full face A gente até deu o nome dela de full face por isso, por pegar todo o rosto Uma terceira característica dessa máscara é ela ter um ângulo de visão de 180 graus Veja como é grande, ela é toda de policarbonato E veja como é grande o ângulo de visão dessa máscara Você vai pegar a sua visão lateral e também a frontal com muita facilidade Essa seria uma outra característica dessa máscara Também um outro ponto importante é que há uma separação aqui na máscara Veja, tem uma parte de silicone aqui por dentro Essa parte de silicone faz a separação do teu nariz e tua boca da respiração aqui Pra parte superior da máscara, pra onde fica o teu campo visual E isso faz com que você tenha muito, que seja muito menor a incidência de embaçamento aqui na parte superior A gente vai colocar a máscara aqui e vai respirar dentro dela Você vai ver que o embaçamento vai ficar praticamente aqui embaixo Que é justamente esse vapor d'água que a gente solta da respiração com o calor Que faz com que a máscara embaça E isso vai ficar muito retido aqui embaixo O embaçamento nela é bem menor Não é que não exista Se você quiser ter a tua visão totalmente líquida Você pode ainda fazer o uso de um antibassante Mas não é tão necessário quanto uma máscara comum Vai ser muito reduzido o embaçamento dela aqui Essa máscara A lente dela é de policarbonato A gente tem que ter um certo cuidado pra evitar arranhões Não deixar ela em cimento, em cima de pedra Na areia da praia, em cima das pedras Porque pode acabar danificando, arranhando E isso não está coberto pela garantia A gente tem que ter o cuidado também De chegar em casa, tirar o sal, lavar a máscara Com sabãozinho neutro Pra evitar o desgaste dessas peças Que o sal faça corrosão E acabe havendo desgaste prematuro do equipamento Outro ponto interessante Aqui, entre o esnorco e a máscara Quando você fazer o encaixe Você vai notar que tem um anelzinho aqui Que faz a vedação desse esnorco Você evita que entre água Então é interessante que você mantém isso aqui também limpo Higienizado, não deixe entrar água Evite deixar na areia da praia Leva dentro de uma mochila, de uma sacola Pra evitar que a areia tome conta da máscara Outra coisa interessante Porque nesse esnorco dela Ele tem um sistema que a gente chama de dry, de seco Que evita que a água entre aqui no interior da máscara Quando você estiver fazendo a imersão Isso vai diminuir a entrada de água No teste que a gente fez No mergulho que a gente fez com essa máscara Quando nós fizemos uma imersão de 2, 3 metros Entrou um pouco da água dentro da máscara E então a gente percebe que o sistema não é perfeito Alguma água entra O interessante é que ela possui aqui Na região da boca Uma válvula Que essa válvula Além de facilitar a tua respiração Porque ela faz a exaustão do ar Quando você está expirando O ar sai por aqui Essa válvula também serve pra expelir a água Que porventura entra no interior da máscara Então bastando que você faça a respiração Essa água já vai saindo A única coisa que a gente aconselha É que quando você estiver na linha d'água Pra que essa água saia com mais facilidade Você está na linha d'água aqui Você incline o rosto e continua respirando Porque a água vai sair por aqui Se você mantiver o rosto assim A água vai ter dificuldade de sair Você estiver mergulhando Inclinar um pouco o rosto A água já vai sair com mais facilidade aqui Possui duas válvulas também aqui Nessa parte que faz a separação do nariz e a boca Justamente pra fazer a entrada de ar Quando você respirar E travar o ar quando você expirar Isso também evita o embaçamento É uma máscara A gente testou a máscara Achou ela muito gostosa De trabalhar, de respirar O mergulho fica muito mais prazeroso Com esse equipamento Foi a nossa opinião Agora, um ponto importante Nesse tipo de equipamento É que a indicação é para o snorkeling A indicação dessa máscara Desse equipamento Desse kit Que é praticamente um kit É para o snorkeling E o que é o snorkeling? Pra quem ainda tem dúvida O snorke é aquele mergulho Superficial Aquele mergulho que a gente faz Que a gente fica na linha d'água Com o rosto voltado pra baixo Fazendo a visualização A contemplação Do fundo do mar Dos rios Dos lagos Esse é o mergulho de snorkeling O mergulho de snorkeling Não objetiva Imersões profundas As imersões do mergulho de snorkeling São de dois No máximo três metros Então com essa máscara Você vai conseguir fazer Imersões de dois No máximo três metros Não é indicado nada mais do que isso E por que, gente? Porque quando você faz Imersões mais profundas Você vai notar A pressão nos ouvidos Quanto mais você se aprofunda Mais pressão Vai acontecer nos seus ouvidos E você precisa equalizar Essa pressão Pra que você não sofra Nenhum tipo de dor de ouvido Nenhum tipo de trauma no tímpano Como que faz essa compensação? O mergulhador, o apneísta Pessoa que faz pesca sub Já conhece isso aí Na hora que a pressão começa A atingir os ouvidos A gente fecha o nariz E empurra o ar Pra região da face Quando você fizer essa manobra O ar vai compensar a pressão nos ouvidos E nessa máscara Justamente por ela Pegar a tua Você não ter como segurar o nariz Pra fazer essa troca Essa compensação Diferente da máscara tradicional Que você consegue apertar o nariz Então você não consegue Ou tem dificuldade De fazer essa manobra Por isso é indicada Para o snorkeling E mergulhos superficiais Mergulhos Que não passam De dois ou três metros No máximo Eu vou vesti-la aqui Pra vocês Vou fazer a respiração Pra vocês perceberem aqui E vocês vão notar Que o embaçamento Vai ficar aqui embaixo E também vou fazer A regulagem da tira dela Vocês vão notar Que é muito fácil regular Partindo de puxar as tiras aqui Ela já vai Fazendo a regulagem No seu rosto Note um embaçamento Que ocorre só Aqui na parte inferior Da máscara Onde você está fazendo a respiração Onde você está Note que Esse embaçamento Não passa aqui Pra sua região De visualização Note que eu respiro Pelo nariz E pela boca Uma respiração Muito mais fácil A gente consegue até Falar aqui No interior da máscara Observe também A válvula aqui Funcionando Vou inclinar o rosto Para que a válvula trabalhe Essa é a posição Que você vai ficar Não tem orgulho Provavelmente Quando você quiser Fazer a expulsão Da água Porque o ventura Entra no interior da máscara Você vai inclinar Um pouco O rosto Para frente E a água Vai começar A sair Aqui Para essa válvula Inferior Bem pessoal Essas eram as principais Considerações Que a gente tinha que fazer Com relação a esse equipamento A última consideração E importante também É que essa máscara É tamanho único E isso significa Que como ela deve Aderir Essa parte de silicone Deve aderir Deve estar encostada Em toda a região Da sua face Para que faça uma vedação Pessoa com o rosto Muito pequeno Com a cabeça Muito pequena O rosto muito pequeno Provavelmente vai sobrar Aqui um espaço Nessa região do queixo E isso vai fazer Com que a água entre Então ela não é indicada Para pessoas muito franzinas Para crianças Né Essa máscara não é indicada Mulheres franzinas também Não vão se adaptar A esse equipamento A gente vai colocar No site lá Uma guiazinha Para você mais ou menos Ter uma noção melhor Se ela vai servir Para você ou não Mas pessoas já Mais velhas Ou com mais peso Tranquilo Tá Então fica aí a dica Para um equipamento Bem legal Para o teu Mergulho de snorkeling Com certeza você vai Ter bons momentos Aí fazendo Mergulho Com a máscara De respiração fácil E com um amplo Campo de visão Aí Tá A gente colocou No finalzinho Do vídeo Um mergulho Que a gente fez Um teste Que a gente fez Com o equipamento Aí A água não estava Muito clara Mas já deu Para a gente Sentir Perceber a respiração Perceber Como que ela funciona Quando a gente faz A imersão E para poder Estar postando Para vocês Esse vídeo Qualquer dúvida Quanto Com relação A máscara Vocês podem Deixar Aqui No No site Ou Aqui No youtube E Ou mandar Para o contato Arroba Loja Outside .com.br Se você também Já tem uma máscara Já tem uma experiência Com ela Deixe também A sua consideração Aqui No campo De Resposta Porque a sua opinião É muito importante Para toda a comunidade Um abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo